Bem, hoje eu tô aqui pra, eu quero agradecer já de antemão, porque eu acho que eu não vou estar aqui no Natal, em festa do Natal, acho que dia 5, eu tô viajando, né, pra Salvador, que é onde eu gosto muito. Eu quero desejar a todos os meus amigos um Feliz Natal, todo o pessoal da minha família, meus netos, meus amigos, né, o João dos Estados Unidos, pra Gabriela, com Lufas, né, que eu espero que ele venha esse ano para o Brasil, né, que a gente tá assim muito ansiosos, todos nós estamos ansiosos para que ele venha o Brasil, que muitos anos que ele não venha o Brasil. Eu quero agradecer, eu quero me falar que muito obrigado por todos os meus amigos do Face, né, por me aturar com as minhas bambuseiras, com as minhas brincadeiras, né, que eu gosto, eu gosto, eu gosto das minhas brincadeiras, né, e aos meus amigos do NET Carta, a todos, a Sol, a todos que são meus amigos, que passam horas, dias, que aqui comigo, né, na minha, assim, eu brincando, no NET Carta já tô com 7 mil contos, né, com Fênix, né, que meu nick é Fênix, e o outro é Raio Cris, pra cabeça, é uma coisa bem complicada, né, uma coisa bem complicada, e eu já tô, eu gosto das minhas brincadeiras, eu passei um ano muito feliz, graças a Deus, então, eu quero agradecer a todos vocês, né, sem exceção aos meus vizinhos, à minha costureira, à Lúcia, a todo mundo, né, a Deus, né, por tudo que passei, que passamos nesse ano, foi um ano, assim, de muita coisa boa, né, e eu espero que, para meus amigos, também, o pessoal do Banco do Brasil, eu desejo, assim, muita coisa boa, pra Flaudinha, pra Cíntia, pra Doroteia, pro gerente, pra todos, os meninos ali, né, que são os guardas do Banco do Brasil, pro Rodrigo, pra mãe dele, né, pra todo mundo, aqui, com meus vizinhos todos, né, muita felicidade, muita ché, e que o ano seja de muita paz, né, de 2014, que sejamos sempre juntos, como foi esse ano, né, foi um ano de descoberta, um ano de perquista, um ano de esperança, né, que seja meu filho, meu pastor Júnior, minhas metas, né, claro, todos os meus netas, Tatiana, né, todos os meus familiares, amorinho, que é uma gracinha de rapaz, adora, né, toda a felicidade do mundo, e eu vou entrar em 2014, muito doido, com esse cabelo, assim, sabe, gente, eu tô endoidando, eu quero ficar assim, sabe, é muito doido, radicalizar mesmo, fazer um look, assim, sabe, e quando chegar lá em Salvador, eu tô querendo botar um rastro, mas aí, eu acho que o Mourinho, ai, mãe, que que é isso, você tá doida, pra que rastro, né, mas, eu tô muito feliz, eu tô, graças a Deus, foi um ano que eu consegui, é, é, como é que se diz, realizar muita coisa, né, é, muitos sonhos, muita coisa boa, né, é, ter meus amigos, e ter conquistado mais e mais amigos, porque na vida, realmente, a gente, a gente nada tem, o que a gente realmente tem, são os nossos amigos, mais nada, e eu sinto muito quem não gosta de mim, sinceramente, porque eu sou, eu, sinceramente, sou uma pessoa legal, sabe, as pessoas são muito massa, né, eu tenho uma amiga que ela fala massa, eu devia dar massa, é porque eu falo massa, né, a gente fala massa, e eu falo hoje, então, é muito doideira, mas, eu quero desejar um Feliz Natal, eu quero desejar um 2004, a todos os meus amigos do Feliz, sem exceção, o Chico, né, sargento do exército, meu amigo desde pequeno, a senhora mãe dele, meus amigos, né, enfim, eu quero agradecer a Deus, né, aos meus orixás, né, eu ter conseguido, é, levar esse ano, é, com muita dignidade, com muita, com o meu trabalho, com muita honra, né, isso é muito gratificante, sim, isso pra mim, é um parabéns pra mim, eu mesmo dou parabéns pra mim, agora eu tô indo pra Salvador, em época eu vou ficar cinco dias, porque eu descanso, eu fui de carro, eu fui de avião, mas, dessa última vez eu fui de carro, eu me atrevi a dirigir, meu Deus do céu, eu, agora, com essa idade toda, eu cheguei aqui quase, acho que pirado na cabeça, porque foi muito chão, mas, graças a Deus, nada aconteceu, foi maravilhoso, né, eu descervendo os pães, né, o meu caruru, né, foi maravilhoso, foi maravilhoso, agora, agora eu só vou entrar na roda de capoeira, será que eu aguento, não sei se eu aguento, mas, a gente tenta, a gente, de uma forma ou de outra, eu vou tentar entrar numa roda, né, que meu mestre de lá, mestre americano, né, que sempre foi meu mestre de capoeira, e, eu quero dizer a todos vocês, eu quero agradecer a Humberto, apesar que o Humberto, é que ele me tira do sério, sabe, ele me tira do sério, aí eu me dói o cabeção, eu não gosto, não suporto, gente, de vida alfólica, mas é uma pessoa, assim, de minha extrema confiança, né, é uma pessoa que eu dou meus cartão, que eu mando tirar dinheiro, que faz as compras, né, eu nunca me tiro nada, então, ele merece de mim, né, né, que quem tem, não tem, quem tem, me diz, quem não tem defeito nesse mundo, eu sou cheio de defeitos, gente, gente, se é uma pessoa que é cheia de defeitos, sou eu, então, eu não posso ajudar ninguém, mas eu me reto, sabe, eu, quando ele bebe, eu me reto, porque, aqui, é, 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 meu trabalho requer muito, muita concentração, muita, muita coisa séria, né, que é meu trabalho, e quem não gosta de mim, eu só lamento, porque, eu sou, eu sou do bem, gente, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa altamente do bem, eu sou uma pessoa, porque eu só quero bem, eu amo todo mundo, eu amo gajo, papagaio, periquito, eu amo, eu amo todo mundo, quer dizer, eu amo gavado, eu amo bicho, eu amo, eu amo讚ão, eu amoppenhobatro, eu amo rico, né, mas é isso que eu quero dizer a vocês, meu axé que minha mãe assa não, que Deus que Deus abençoe todos vocês que encham vocês de muita coisa quem está começando a vida agora que plante para quando chegar a minha idade que a 62 anos possa colher fazer seu jardim como eu fiz o meu jardim e hoje só colho coisas boas graças a Deus que eu sou um absurdo bem eu sou um absurdo bem pode ter certeza disso é uma pena é que tem tantas pessoas que mal me conhecem e já começam a me julgar de me conhecer porque realmente eu tenho a galera fechada sabe, na rua mas na intimidade é que eu tenho um problema chamado a tindez a tindez me estraga muito então aí confundem a né como é que fala a esse jeito meu assim cara fechado de não dar consciência a ninguém quero agradecer a farmácia a droga mais né não estou fazendo propaganda mas é é um pessoal maravilhoso né o Cacá eu falo que ele é meu médico porque eu ligo para o Alexandre que é meu médico e digo Alexandre eu posso mais remédio aqui mas o Cacá aí o Cacá diz mas é esse mesmo mas o Cacá já tinha dito é esse mesmo então o Cacá aí sem o Cacá sem a droga mais sem o Cacá eu acho que não serve não serve com certeza quero agradecer ao Tônio quero agradecer a esposa dele né que a deve ser o nome dela quero agradecer a minha cabeleireira né quero agradecer a Luciana quero agradecer aos meus vizinhos quero agradecer a minha costureira quero agradecer a todos não o meu povo do Achei Leóiá né esses são muito especiais na minha vida quero agradecer todo mundo que Deus abençoe e que tenhamos né em 2014 um ano florido com muita ternura com muita poema com muitas poesias com muito amor com muita ternura e com muita coisa boa e vamos nos unir né vamos nos unir unirmos né mais para que possamos fazer um mundo melhor que é isso que Deus quer um mundo de paz Achei beijo que isso mais a gente beijo mas